Meu nome é Deyane Carvalho e esse é o canal Conhecendo Lugares. Bom dia, gente! Hoje a gente está em BH, Belo Horizonte. A gente veio ontem à noite. Como aqui não tem hotel, a gente teve que ficar num hotel. Vou gravar um pouquinho pra vocês verem. Eu super recorrendo. Gostei muito. A atenção das pessoas são muito ótimas. Eles tratam você muito bem. Café da manhã top. A gente ontem comeu um sanduíche também. Muito bom. Vou gravar um pouquinho, tá? Claro que eu não poderia deixar de começar por essa imagem, né? Porque isso daí, querido, eu vou levar pro meu quarto, né? Muito linda. Ai, amei. E essa cama? Dá um oibo. Essa cama? Enorme! Já tomamos café da manhã. Acendi, amor. Aqui tem um polidense. Olha que top! Olha essas luzes. Top, top, top. Esse banquinho? Maravilhoso! Várias posições. Fica a dica. O frigobar. Ah, ali também tem um espelho, ó. Muito top. Um espelho muito alto. Super recomendo. Sonzinho. Olha que lindo esse telefonezinho rosa. Vermelho, gente. Maravilhoso. 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 Né? Olha aqui o frigobar. Tem Red Bull. Tem alguinha, cerveja. Refri. Suquinho. E claro, né? A nossa amiga que nunca sai, hein? Ela me segue. Não só ela, ó. Como a minha outra. Olha, gente. Uma simples propagandazinha, né? Uma cerveja que eu amo. Essa bancada também ficou bem legal. Olha. Tem um puffzinho. Você puxa, quiser tirar as coisinhas. Porque tá aí as nossas coisas jogadas, né? Sabe como é que é? Você pode jantar aí, ó. Com o boy. Muito, muito. Top. Agora eu vou mostrar o banheiro. Ah, e esse painel também, que é a TV tal. Muito lindo. Aí fizeram a parede toda. Não é de top. Aqui, quando a gente entra no banheiro, temos o cantinho da maquiagem. Com secador. Já tirou as coisas, né? Porque já estamos quase de saída. Com banquinho. Gente, muito limpo. Muito organizado, né? A gente chegou. O cheirinho tava muito bom. O chuveirinho. E aqui tem o chuveiro erótico. Como está falando ali, né? Use e abuse da sua imaginação. Então, eu deixo por conta de vocês, galera. Mas é isso. Super recomendo. Muito bom. Como é o nome do motel, amor? Motel Litz. Super recomendo, viu? Em BH. Em BH. As meninas daqui são muito legais. E detalhe, gente. Nós não estamos aqui pra sacanagem, não. Nós temos a trabalho. Porque eu não tenho hotel aqui na região que eles encontram. Só tem motel. E esse é o melhor. Ah, mas nada melhor do que você unir o útil ao agradável, né? Descansa. E curte com o seu boy. Dá tchau, amor. Gente, eu tenho que levar isso pro meu quarto? Amei. Tchau, tchau, gente.